Gente, com essa fritadeira elétrica da NEL, dá pra ser saudável sem abrir mão daqueles alimentos deliciosos, sabe? É, aquela batata frita, coxinha, bolinha de queijo, pastel e por aí vai. E como ela tem controle de temperatura, fica fácil de acertar em qualquer receita. Aliás, tem como até tentar outras delícias, como, por exemplo, peixes fritos e até um pão de queijo bem saboroso. Mas o legal dessa fritadeira é que você faz tudo isso sem ou com pouco óleo. Bom, né? Aproveite e adquira a Troca Certa, que garante a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra! Tchau! 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 Tchau!